Oi gente, bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. Bons ventos por aqui hoje, viu? Vamos aí navegar literalmente pelos sete mares. Você sabe o que é um cruzeiro temático? Você quer participar de um cruzeiro? Tudo isso e muito mais vai rolar aqui no nosso programa de hoje. Porque temos a honra de ter a presença do nosso querido amigo, mentor dos cruzeiros temáticos no Brasil, Francisco Ancona. E vamos falar aí um papo delicioso de navio. Fica ligadinho conosco aí, hein gente? Muitas novidades. Ainda hoje no nosso programa vai rolar o sorteio das três pessoas que enviaram seus vídeos para o nosso projeto Desafio Verão 2020. Tudo isso e muito mais no nosso programa Fitness Transforma. Mas antes, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores. Paula Móveis, Decorando, Espaço Fashionlet, responsável pelo nosso figurino. Espaço, Catarina Mendes, responsável pela nossa maquiagem. Estúdio de Beleza, Rosa Chá. Sabor e Saúde, comida natural. Delicioso espaço aí da Sabor e Saúde. E ainda temos Nidiana Nunes, maçoterapeuta e acupuntura. E claro, a nossa querida Otka Nani. Nossos apoiadores, pessoas aí queridas da nossa cidade que estão apoiando esse projeto maravilhoso da TV Nosso Povo. Onde todas as quartas estaremos aqui compartilhando com vocês dicas de saúde, beleza, bem-estar, moda. Tudo relacionado realmente ao nosso estar bem. Mas vamos ao que interessa, porque hoje eu tenho a satisfação enorme de receber aqui comigo o meu amigo Francisco Ancona. Bem-vindo, Francisco! Grande abraço, querido! Estamos aí no nosso programa Fitness Transforma. E como é um programa aí direcionado ao nosso estar bem, nada como esse delicioso papo de navio, Francisco. Muito bem-vindo! Muito obrigado, eu adoro Imbituba, tenho 25 anos de frequência aqui na cidade e o estado é muito vocacionado para turismo. E Imbituba está no coração dos navios e dos cruzeiros marítimos. Por duas razões, primeiro porque já houve escalas de cruzeiros aqui no porto de Imbituba e eu espero que essa vocação turística seja desenvolvida para que volte a acontecer com regularidade. E segundo porque nós temos o registro de inúmeros hóspedes passageiros aqui da cidade que navegam pelos navios que fazem viagens aqui pela América do Sul e pela Europa e por outros mercados também. Então, Imbituba e cruzeiros marítimos tem muita afinidade. Nós estamos aqui e com muito desejo de incentivar essa relação. Com certeza, Francisco, é uma alegria mais uma vez a gente te trazer na nossa cidade, como o Francisco muito bem colocou, a nossa cidade como uma cidade portuária, como uma cidade cheia de atrativos, para receber esse turista maravilhoso, esses navios. A gente vai fazer uma mobilização aí para poder fazer com que isso realmente aconteça, Francisco. Seria maravilhoso, poderia trazer benefícios na forma de postos de trabalho, de incentivo ao comércio local, à cultura local, desenvolvimento de novas vocações. A indústria dos cruzeiros demanda mão de obra, demanda pessoas que transformam uma escala turística em algo diferente, em algo inesquecível. A vossa natureza espetacular, a vossa praia da vila que está a 500 metros do porto, é uma coisa que o mundo inteiro inveja. Por que não pensar nisso e tentar aproveitar mais? Isso já é um sonho antigo. Eu tive a honra de conhecer o belo trabalho que o nosso mestre, querido amigo Francisco Ancona, desenvolve nesse ramo turístico, digamos assim. Todo esse trabalho dos cruzeiros temáticos que a gente vai dividir com vocês. A gente fez até inclusive aqui algumas pesquisas e muitas pessoas não sabem o que é um cruzeiro temático, não tem ideia do que ser realmente um cruzeiro de navio, todos os atrativos que tem. Então tudo isso nós vamos esclarecer para você aqui. E eu tive essa honra de conhecer o Francisco através de um cruzeiro temático que mudou a minha vida, depois que eu realmente me deparei com esse projeto maravilhoso, não é Francisco? Olha, foi um momento marcante. Acho que é um caso mais único do que raro. A Joelma estava a bordo de um navio que desenvolvia um cruzeiro, por coincidência, muito próximo de um dos talentos da Joelma, que é a ginástica, o fitness, a saúde. E ela participou de uma forma integral. Ela estava em todas as aulas, parecia muito envolvida, até que no penúltimo dia da viagem, eu e um grande amigo, um grande profissional da área de fitness, Murilo Guerra, não resistimos e abordamos a Joelma. A Joelma parecia uma professora, não uma passageira. De fato, nós não sabíamos, mas ela era uma professora, já consagrada aqui em Santa Catarina, aqui em Bituba. e dona de um espaço maravilhoso, que ela mantém até hoje, uma academia. E ela ficou encantada. E até tomamos a liberdade de fazer uma homenagem a ela, num evento fechado ali entre profissionais da área de educação física. Bom, resultado. No ano seguinte, ela já estava na equipe, e ficou durante vários anos, inclusive, coordenando diversas viagens. Então, ela era uma líder de equipe, é uma profissional de grande capacidade técnica e grande conhecimento. E o que aconteceu a partir daí foi que ela foi levando passageiros turistas de Bituba para o navio de Bituba e cercanias. E nós tivemos a oportunidade de receber muitíssima gente daqui, da região. E eu espero que a gente continue recebendo. Daqui a pouco a gente lança um outro projeto e a Joelma capitaneando, naturalmente. Francisco, foram momentos simplesmente inesquecíveis para nós, para todos que puderam estar presentes nesses cruzeiros. A forma como era conduzida todas as aulas, a equipe de profissionais, tudo organizado com muita alegria, com muita perseverança da parte de vocês, é algo que realmente a gente não tem como não se apaixonar. Quando a equipe é talentosa e cúmplice na direção de um objetivo, não tem como errar. Realmente foram anos de ouro e que deixaram um grande legado, transformaram vidas de quem estava a bordo participando dessas atividades, né? E também de toda a equipe, né? A equipe realmente teve um ganho de cultura e informação em como atender hóspedes fora dos seus espaços, das academias, que só pode fazer bem ao profissional, né? Atender um passageiro durante as suas férias é um desafio muito maior do que atender dentro da academia. Dentro da academia, o passageiro chega, o cliente chega, sabendo a aula que vai fazer, sabendo o que vai acontecer e tudo mais. No navio, não. No navio, o professor tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado, muito zelo. E a recompensa é muito grande, porque a alegria, a felicidade do cliente, do hóspede é fantástica, né? Acho que é o que mais satisfaz o próprio profissional. E um dos grandes objetivos e uma das grandes sacadas, né? Que envolvem também esses cruzeiros temáticos sobre os exercícios físicos, é que as pessoas estavam no seu momento de lazer, no seu momento de férias. E muitas daquelas pessoas, né? Elas tiveram contato com a prática do exercício físico pela primeira vez. E a gente ouviu muitos relatos, pessoas que nos escreveram depois, que muitas pessoas iniciaram um programa de treinamento na sua vida, depois que tiveram contato com esses cruzeiros. Então, nós, profissionais da área, realmente, a gente tem muito a agradecer a todos esses projetos. A pessoas como o Francisco Ancona, que tem um legado aí de informações para nos passar. Ele que sempre esteve em contato com os grandes congressos de educação física, de educação física, né? Os grandes meetings, enfim. E é isso aí. Ô, Francisco, então me conta uma coisa. Como é que começou essa história dos cruzeiros temáticos, né? Então, é uma história muito interessante. 25 anos atrás, no final do século passado, Lá pelo ano de 94, 95, Nós recebemos... Eu trabalhava numa grande empresa de navegação E que realizava, e realiza até hoje, cruzeiros turísticos aqui na América do Sul. E nós recebemos a seguinte informação lá da matriz que ficava na Itália. Prestem atenção que os navios estão aumentando de tamanho. Novos navios estão chegando ao mercado. Nós temos que mandar navios maiores para vocês lá na América do Sul, porque a tendência é essa no Caribe, na Europa. Então, comecem a procurar novos nichos, novos segmentos, novos consumidores para esses navios. Nós fizemos uma pesquisa para identificar segmentos que poderiam nos trazer um público mais jovem do que viajava então, que era o tempo do smoking, era o tempo do cassino a bordo, era o tempo dos grandes jantares de gala e tal. Não havia muita atividade além disso, né? Era uma viagem bastante identificada com o ósseo, com o relax e tal. E naquela época, começavam a surgir as grandes redes de academias de ginástica, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que tinham todo um potencial, traziam embutido todo um potencial de consumo, não só da atividade física, estilo de vida, a Jenny Fonda fazia sucesso, faz tempo isso, mas também era gente que consumia roupa de ginástica, que consumia uma série de acessórios, tênis, estava se criando um mercado novo. E aí nós ousamos propor um segmento, que é o fitness, como o tema de um dos cruzeiros da temporada seguinte. Foi um sucesso imediato. O Brasil estava consumindo, estava pedindo, estava procurando eventos como esse. Foi um sucesso, assim, inesperado até, tanto é que o projeto durou 25 anos. E mesmo que, nos últimos anos, com um mundo em transformação, ele deixou uma imagem muito forte de que um cruzeiro marítimo é uma viagem de vida ativa, de saudável, de eventos além de concertos de piano clássico, nada contra, eu gosto muito hoje, mas que você poderia unir o útil ao agradável. Assim começou. E essa realmente foi uma ideia, porque dentro de um cruzeiro convencional, quando a gente tem um tema específico, a gente consegue atingir todos os tipos de pessoas que estão dentro do navio, com certeza, né? Jô, os navios hoje chegam a receber 5 mil pessoas por aí. É muita gente, não dá mais para ter um público uniforme, exclusivo para aquela atividade. Então, você atinge hoje, desde as crianças até os bisavós das crianças, né? A faixa etária flutua dos 2 ou 3 anos de idade até os 90. Como de resto, digamos, não digo dos dois, mas a partir da pós-adolescência, hoje em dia, você, nas academias, nos centros de bem-estar, nos estúdios de pilates ou outras atividades, outros programas, você encontra gente de todas as faixas etárias. Naquela época, estou falando do final da década de 90, você entrava numa academia, se você tivesse mais de 30 anos, você se sentia velho. Você só tinha uma garotada linda, buscando um aperfeiçoamento físico, né? Hoje em dia, não. As pessoas procuram saúde. E por que não encontrar conceitos de saúde a bordo dos navios durante as suas férias? Então, o público se ampliou muito. E cada vez vai se ampliar mais. Até porque hoje as pessoas querem sair de férias e não querem parar, né? Elas sabem a importância do programa de treinamento, da boa alimentação, né? Manter aquela rotina. Manter a rotina. Isso é muito bom. A gente sempre conseguiu perceber o cuidado que eles tinham em colocar pessoas que pudessem realmente estar à frente, né? Por exemplo, a gente tem algumas imagens aí de algumas pessoas que fizeram que fizeram aí a história de alguns cruzeiros, né? Vamos colocar aqui pra vocês verem e o Francisco vai compartilhando com vocês essas pessoas especiais, né? Por exemplo, essa é cada vez... Cada dia que passa ela é mais famosa, né? A Hebe Camargo. A Hebe, quando estava no auge do seu programa semanal, fez conosco um cruzeiro de fim de ano, um programa especial de fim de ano. Esse é o Calinho Jesus. Também nos cruzeiros dançantes, uma figura, assim, emblemática. O dançarino mais famoso do Brasil, né? Também a bordo ali de um navio. O Toquinho, o Toquinho, quem não conhece 50 anos de carreira de um grande violonista, cantor e compositor, né? O Toquinho esteve a bordo várias vezes dos navios também. O nosso bicampeão olímpico, José Elias de Proença, dando uma palestra num cruzeiro temático, ligado ao bem-estar. Ele é o treinador da equipe brasileira Seleção de Vôlei Feminino, né? E Murilo Guerra. Esse é um ícone da educação física, da ginástica no Brasil. É um mestre nos ritmos e nas coreografias. Ele é especialista em fazer as pessoas estarem e permanecerem felizes, né? É um grande... Olha, essa é uma figura, para quem é da área, Valdir Soares. Valdir é o presidente e fundador da Fitness Brasil, maior convenção de atividade física do Hemisfério Sul. Também nosso frequente parceiro. A nossa campeã mundial de vôlei, Ida. A Ida disputou duas Olimpíadas, ganhou medalha olímpica, esteve conosco três, quatro anos também a bordo dos temáticos. Uma série de personagens, né? Essa é a Joana Costa. A Joana, puxa vida, disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro, super campeã sul-americana, pan-americana, também esteve conosco. Esse é um orgulho para mim, pessoalmente, ter conseguido levá-lo, fazer palestras e apresentações em navio. Inácio de Loyola Brandão, o nosso novo imortal da Academia Brasileira de Letras, né? E assim por diante. É uma série de gente, uma série de pessoas, de pessoas de muito talento, que invadiu, no bom sentido, as férias de muitos hóspedes e os entreteve ali de uma forma lúdica e talentosa durante as suas férias. A gente também tem aí algumas imagens, né? De algumas imagens que eu tenho guardado aí no meu arquivo. e a gente vai passar para vocês um pouquinho aí do que realmente foram essas aulas, do que a gente pôde vivenciar durante algum tempo. Realmente, anos inesquecíveis e que a gente está mantendo ainda e agora relançando de uma forma mais sustentável, mais dentro da atual realidade, né? Do mercado. Realmente, momentos para guardar no coração, né? Esse contato aí que a gente pode ter diretamente com as pessoas, né? Essa energia única. Pois é. Muita gente ia devido a essas atividades. Muita gente ia sem saber dessas atividades. No final, todos se juntam numa festa, né? Numa comunhão ali de emoções, de sensações, né? Uma integração muito grande e o navio proporciona isso, né? Porque você está próximo do seu vizinho de cabine, você vai tomar café da manhã, fazer aula de ginástica, vai ao show à noite no teatro, vai dividir muitas sensações positivas, né? E o mundo está precisando, nós estamos precisando de férias assim, né? Que nos permitem desenvolver, às vezes, talentos que a gente não conhecia. Tem muita gente que sai dançando de um navio, nunca tinha dançado antes. Tem muita gente que sai fazendo atividades intensas de ginástica e depois vai procurar o seu personal trainer, a sua academia, na sua cidade, no seu bairro. é muito prazeroso e está tudo incluído no preço, né? Isso ajuda muito. Isso que é legal, né, Francisco? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que eu acho que a viagem de navio hoje em dia é algo que a gente consegue agregar a nossa família junto. Isso é muito bom. Claro, claro. Anos muito bons e que, na verdade, estão aí. A gente tem muito prazer de continuar oferecendo esse tipo de proposta, né? As aulas de spinning, de bike lá no deck. E a energia única de estar realmente em alto mar, né? Aquela sensação, o pôr do sol, o nascer do sol, né? É, eu costumo dizer, as pessoas, nenhum, ninguém consegue sair tão bem em fotografia como aquelas que a gente tira a bordo do navio. A gente está sempre feliz, está sempre bonito, está sempre bronzeado, realmente tem alguma coisa, muito especial, muito magnético, né? Nesses cruzeiros marítimos, né? E a gente sempre fala também aqui no nosso programa, a ideia é levar esse tipo de conhecimento porque o nosso descanso, o nosso repouso, ele faz parte, né? Das nossas conquistas para que a gente possa atingir os nossos objetivos em todas as áreas, né? Sim. Num processo de emagrecimento, definição muscular, ou até mesmo na conquista dos nossos sonhos diários. Então, é muito importante esse investimento em viagem, com a sua família, esse tempo precioso. É extremamente seguro, é econômico, é muito fácil comprar, parcela-se em dez vezes sem juros, quer dizer, em reais, ou seja, não tem flutuação de câmbio. Muito prazeroso, realmente é uma das férias mais prazerosas e mais amplas, né? A família que viaja junto muitas vezes vai se encontrar. O avô encontra o neto à noite no jantar, o neto conta o que fez, o avô conta o que fez, mas é viajar junto e viajar separado. Enquanto o avô às vezes vai pro teatro assistir um espetáculo, o neto tá na discoteca, curtindo com sua turma de amigos. Então, junta tudo isso e todos curtem a sua maneira, né? E o legal também é que a gente consegue conhecer, né? Dependendo do roteiro, se conhece em alguns lugares, né? Dentro do navio não precisa ficar carregando malas, então você tem oportunidade de ficar ali durante aquele tempo, né? Só curtindo. É assim, full time curtindo. Não tem perda de tempo com transfer, com táxi, com insumar, nada. Você tá aproveitando o tempo todo, isso é fantástico, né? Abre a mala no primeiro dia, fecha no último dia, depois passa o resto do ano lembrando e querendo fazer de novo. Viu, gente? Então, aí a gente compartilhando com você, o cruzeiro realmente, então, ele tem essas diversas atrações pra todas as idades. Ah, mas eu, pra mim, num cruzeiro assim, eu tenho que fazer o exercício o tempo inteiro? Não, você vai fazer se você quiser. Tem muitas atrações, tem as paradas, né, Francisco? As escalas turísticas, né? Em geral, aqui na América do Sul, saindo de Santos, acho que é o porto mais interessante pra quem é aqui de Santa Catarina, da região, tem navios indo pro Nordeste, pra Bahia, tem navios indo pro Sul, pra Punta del Este, Buenos Aires, Montevidéu, tem navios fazendo mini cruzeiros, a oferta é muito grande. Esses cruzeiros temáticos são saídas especiais que tem data definida e que tem que ser procurada com antecedência porque o navio, embora seja grande, acaba tendo uma ocupação completa muito antes da data que ele parte, né? Então, essa é uma dica. Cruzeiro marítimo custa mais barato se é comprado antes e você garante o lugar que você quiser, a cabine que você quiser, se compra antes. Se correr o risco da última hora, às vezes as pessoas esperam, não vou deixar pra última hora que surgem ofertas. Muita atenção, com navio não é assim. Um cruzeiro específico, em especial esses temáticos que nós fazemos, tem uma data única. Se o navio lotou, lotou. se você ficou com vontade, vai ter que esperar um ano. Então, agora, setembro, outubro, é uma época ótima pra ter ainda preços bem interessantes, bem atraentes, facilidades de pagamento, dez vezes sem juros, você embarca em fevereiro, por exemplo, com metade da viagem paga, quer dizer, isso é muito bacana e vai pagando suavemente depois. Então, essa é a dica, não deixar pra última hora. Gente, estamos falando aqui de Imbituba, Santa Catarina, Litoral Sul, belíssimo, pra você que está aí nos acompanhando. Hoje a gente tem a satisfação de estar aqui com o mentor, né, dos cruzeiros temáticos no Brasil, Francisco Ancona, que veio aqui nesse papo muito legal, papo de navio. E pra você que está aqui na nossa região e quer saber um pouco mais a respeito, nós teremos hoje, às 20h30, né, quarta-feira, 25 de setembro, às 20h30, uma reunião na nossa Academia Corpo e Arte, onde a gente vai poder lhe informar melhor sobre os preços, pacotes. Você pode me procurar também, se você não conseguir ir hoje, né, você pode me procurar também, me chamar nas redes sociais, Joelma Guimarães, tem a minha página Jô Guimarães, você pode me chamar que a gente vai estar aí com certeza compartilhando com você tudo que é possível, porque nós vamos organizar um grupo aqui, novamente aqui do Sul, para estar aí participando dessa maravilha. Ah, vai ser uma honra, vai ser uma delícia ter a Joelma de novo, liderando um grupo grande, principalmente, coordenando e executando as atividades a bordo. Acho que é um orgulho pra pra mim, em especial, mas pra todos vocês que a conhecem, ter lá, passar uma semana com a Jô, não é mole não, tem que ter energia. E agora a gente vai conhecer um pouquinho desse navio maravilhoso, que você pode estar a bordo junto conosco. Vamos conhecer um pouquinho? Esse é um navio, eu sou suspeito, é um navio maravilhoso, realmente, ele se chama Poesia, o nome já é lindo, né, Jô? Poesia, que nome, feliz, né, eu adoraria, adorei passar férias no Poesia, tem uma estrutura linda, muito elegante, é um navio elegante sem ser aquele ambiente distante, frio, ao contrário, ele é muito aconchegante, é um navio confortável, navio moderno, navio que tem um desenho interno muito feliz, porque é um navio que poderia transportar 500, 600 pessoas a mais e não o faz justamente para deixar espaço, mais espaço, quem tem medo de navio grande, aquela coisa, não, tem muita gente, não, esse é um navio que em geral tem 2.500, 2.800 pessoas, tem navios no mercado de outras companhias que tem mais ou menos o mesmo tamanho e levam quase 4.000 pessoas, 3.800, o Poesia leva mil a menos e isso vem em benefício de quem? Dos hóspedes que estão dentro, porque tem mais espaço, tem uma área de piscinas espetacular, gastronomia que vocês estão vendo, gastronomia internacional com foco na italiana, claro, que é a principal dos navios de cruzeiro e uma série de equipamentos, vocês viram aí o cassino, vocês estão vendo ele assim, numa tomada completa, é um navio de empresa líder hoje aqui na América do Sul, que é a MSC. Muito lindo o navio, gente, olha aí para você, presente, invista na sua vida, invista na sua saúde, vale muito, pena, é sempre, essas ideias onde a gente compartilhar esses momentos especiais na nossa vida faz toda a diferença. Francisco, muitas pessoas enviaram algumas perguntas durante essa semana e nas nossas redes sociais, curiosas, querendo saber alguns detalhes importantes, por exemplo, dentro de um cruzeiro, as refeições são incluídas? Todas incluídas, hoje em dia, alguns navios tem alguns restaurantes menores, gastronômicos, gourmet, que aceitam reservas à parte, mas o que você pagou para viajar tem as refeições, cinco refeições por dia incluídas já. se você quiser uma noite e não sushi, como é o caso do Poesia, que tem um restaurante oriental, ótimo, você vai lá, faz uma reserva que não é nem cara, ao redor de 25 dólares por pessoa e tem uma experiência diferente. Você já pensou comer um sushi em alto mar? Alguém já fez isso? Que delícia, hein, gente? Quem vai me acompanhar nessa noite especial, hein? Pois é. Agora, nos restaurantes principais, nos restaurantes buffet, as refeições estão todas incluídas. Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E fica praticamente 24 horas sempre um atendimento para, às vezes, você sai da discoteca às duas da manhã, está com fome, vai lá, você acha uma pizza gostosa para comer, toma com uma cerveja, com refrigerante, quer dizer, tem uma série de mordomias, né? Eu acho que o cruzeiro é, nessa época, estamos chegando na final do ano, verão, férias, deveria, realmente, é a opção mais barata, mais econômica, realmente, é muito bom. Tem outra vantagem para quem não é da região de Santos ou do Rio de Janeiro, você já reserva o seu aéreo antes, você paga precinho pequenininho para chegar no navio e não deixa para a última hora, né? Porque aí as tarifas sobem muito, né? Então, tem uma série de vantagens, eu acho que a gente está muito próximo de levar de novo um belo grupo aqui da região. Com certeza, vai sair aqui, até porque algumas pessoas, né? Elas sempre me perguntam, né? Então, a ideia realmente é essa, a gente fazer um grupo aqui do Sul para poder aí estar participando dessa maravilha. O Francisco, há pouco, estava até comentando comigo, né? Sobre até a organização durante as refeições dos restaurantes, que é super tranquilo, eles têm uma estrutura fantástica, porque quando a gente fala aí em mais de duas mil pessoas, a gente se preocupa, né? Será que vai ter para tudo isso? Não, e é interessante, as companhias marítimas, em especial a MSC, que é a nossa parceira nesse projeto, sabe a importância de ter uma alimentação saudável, uma alimentação variada e também de acordo com os hábitos dos brasileiros. Eu fiquei impressionado, particularmente, olha, agora eu não quero ficar me exibindo, mas eu fiz mais de 300 cruzeiros marítimos. 300, Francisco, olha, gente. Eu tenho guardado todos os cartões de embarque, então, ninguém pode dizer que eu estou mentindo, estou exagerando. Eu tenho mais de mil dias navegados, a bordo desses navios, cerca de 1.200 dias. Vi muita coisa, eu fiquei muito bem impressionado com a alimentação da MSC. hoje em dia. Hoje em dia, a gente procura uma refeição mais saudável, cheia de legumes, de fibras, saladas, vegetais. São todos fresquíssimos, parece que foram colhidos no mesmo dia. Eu não sei como eles fazem, a tecnologia avançou muito, porque às vezes você está no meio do mar há dois dias e de repente surge lá uma alface como se tivesse sido colhida e lavada naquela hora, crocante e tal. Quer dizer, eu lembro que essa era uma dificuldade alguns anos atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem esse tipo de surpresa. Então, é assim, é bom demais, né? Eu acho que merece ser compartilhado. Muito bom. Então, para você aí que não quer deixar o seu plano alimentar, até porque se não, a gente come muito nesses navios, não é, Francisco? A oferta é grande. Se deixar, a oferta é grande, mas também terão muitas atividades a bordo nesses cruzeiros que a gente vai comentar um pouquinho, especificamente aí, né? Os cruzeiros temáticos aí que estarão sob a liderança do nosso querido Francisco. Quais são esses projetos, Francisco? São dois projetos no mês de fevereiro de 2020, que é uma data ainda dentro das férias, é alta temporada, são antes do carnaval, isso é importante, a gente costuma dizer que o ano começa depois do carnaval. Espero que comece, porque nesses últimos anos eu fiquei esperando começar, demorou um pouco, né? Às vezes nem começou, já acabou. Mas, nós temos dois projetos, um deles é o cruzeiro, é um cruzeiro ligado à atividade física, é um cruzeiro na linha do que eram os cruzeiros fitness, antigamente, só que com menos atividade, menos modalidades, e com o melhor do Brasil nessas modalidades. Então, um deles é o que a gente está chamando de cruzeiro cangu, mas que vai ter um agregado de uma modalidade que hoje o mundo consome com grande paixão, que é a zumba. A Joelma, naturalmente, já está engajada. Vamos dançar a zumba em alto mar, essa é para você que gosta aí. A Joelma é uma das principais profissionais dessa modalidade no Brasil, sempre se atualizando, sempre indo para fora para captar e colher e trazer para cá o que tem de melhor nessa modalidade, que hoje é uma febre mundial. E, além da zumba, nós vamos ter o cruzeiro cangu também junto, a modalidade do cangu jumps, que é aquela bota que permite que a gente possa fazer atividade física com alto gasto calórico e mínimo impacto por conta da tecnologia daquela bota que a gente veste. Quem conhece a modalidade, venham porque nós vamos ter lá Carol Macario, que é a pessoa que trouxe essa modalidade para o Brasil há 10 anos atrás, é a mentora técnica técnica da modalidade no Brasil, que vai apresentar palestras e vai ministrar aulas também de cangu jumps. E vamos ter duas profissionais de ponta no Brasil, uma de Brasília, o nome dela é Nilceia, a Nil Kangu, ela é de um carisma assim, transbordante, de uma alegria dando aula, é uma grande profissional. outra referência aqui no sul, no sul do Brasil, ela é de Porto Alegre, chama-se Camila Padilha, também excelente profissional, ela tem seguidoras, ela tem uma série de alunas que fazem dela um ídolo da modalidade do cangu aqui no sul do Brasil. Nós vamos ter o cangu jumps, o cangu dance, que é a coreografia musicada, e o cangu run, em pequena dimensão também, porque o navio não é exatamente uma pista de corrida, mas ele tem áreas que podem ser praticadas também dessa forma. Então, esse é de 9 a 16 de fevereiro, e as reservas são exclusivas, posso falar? Pode falar. www.papodenavio.com.br Só esse canal é que representa o grupo oficial dessas modalidades. O segundo projeto é um projeto consagrado já, que chama-se Dancing Senior. O que é isso? É de 16 a 23, logo depois do cruzeiro cangu e zumba, 16 a 23 de fevereiro, também antes, na semana antes do carnaval, nós vamos ter um cruzeiro que reúne duas atividades fantásticas, que são a dança de salão e aí vem a dança dois, o tango, o bolero, o soltinho, o samba, a gafieira, quer dizer, com aulas e bailes diários, né? O cruzeiro vai a Buenos Aires, portanto, para quem ama dança e ama tango e ama as milongas, o navio pernoita em Buenos Aires e proporciona que as pessoas possam sair à noite e curtir à noite da portenha, né? E, então, tem também algumas atividades dedicadas ao público sênior. O público sênior era aquele que antigamente o mundo tinha um certo preconceito e que hoje é muito mais agitado, movimentado que até muitos jovens, né? O público sênior está com tudo, está crescendo, está viajando, está curtindo, está dançando, está fazendo ginástica, né? Então, e o navio oferece isso, muito entretenimento também, Tem os shows, tem música, tem bailes, tem uma oferta de atividades, um cardápio gigantesco. Então, esses são os projetos desse ano. 9 a 16 é o Zumba e Kangu, é... 16 a 23 é o Dancing e o Sênior juntos. Gente, que maravilha, que espetáculo, duas datas aí maravilhosas, né? Então, vamos nos programar para a gente estar junto aí nesses cruzeiros temáticos maravilhosos. Que alegria, Francisco! E a gente vai poder ver um pouquinho do que rolou o ano passado aí nesses cruzeiros, né? Ah, no Dancing e Sênior. A gente tem aí algumas imagens. Tá bom, esse é o momento que vai para a gente falar em que tarde é a gente vai dar uma apresentação de um casal excelente, os mais premiados na categoria bolero aqui no Brasil, na dança de salão, é o Roberto Mota e a Aline Lima. Esse cruzeiro tem a coordenação do Marcelo Grangeiro, que é campeão da dança dos famosos, e da Raquel Mesquita. Olha aí, Buenos Aires, uma livraria espetacular, considerada a mais linda livraria do Hemisfério Sul, né? É uma livraria que é um ponto turístico obrigatório, né? E vocês têm assim, uma série de opções também, Montevidéu, esse é o, essa é a recoleta lá em Buenos Aires, uma rápida cena ali da cidade, que apesar dos problemas que o mundo passa, ela mantém a sua elegância, a sua categoria, né? É um ponto turístico dos mais importantes no mundo todo, né? Aquele cemitério da recoleta, aquela igrejinha, é um, além de tudo, é uma região muito elegante também. Olha aí, uma aula, isso está com pinta de ser uma daquelas aulas ou das divas, divas denses com a Roberta Marques e sua equipe, ou da Maria Alice Coraza, que é especialista em terceira idade, é ela mesmo, olha aí, está ela acenando para a gente, é uma excelente profissional especializada em atender a melhor idade, a terceira idade, os atuais sêniors, né? Mas nós temos aulas de alongamento, relaxamento, temos uma série de opções para quem curte ser feliz, estar feliz. aí vocês estão vendo alegria no desembarque, algumas hóspedes se manifestando aí, isso aí foi um desembarque em Porto de Santos, no final, depois de uma semana quase sem dormir, o pique que elas estavam, né? Então, o cruzeiro é revigorante, é uma experiência muito bacana, olha aí, para todas as idades, casal com uma filhinha jovem, as vovós, as titias, né? Jovens de todas as idades. E a gente está aqui ligadinho com algumas pessoas que estão aqui mandando as suas mensagens para nós, Francisco. Olha que legal, muita gente assistindo aqui conosco, estava aqui acompanhando juntinho aqui, ó, e a gente quer mandar um abraço para todos vocês, ó. Andresa de Medeiros disse que está na espera, ansiosa aí, ó. Temos aí futuros passageiros para o nosso navio. Mira na Jô. Com certeza, gente. Bruna de Carvalho, Wolf aqui também, Alessandra da Silva Tomé, vamos ver aqui, um abraço em todos vocês, gente. Luciana Vera Wolf está assistindo conosco, nossa guerreira fitness, Nani Edson Martins Oliveira, um grande beijo, Kenia Nascimento, Arlete Kramer, nossa querida, responsável pelo nosso look aqui, viu? Ah, parabéns, vou passar lá no seu ateliê. É, com certeza, e ela trouxe muitas novidades aí para o lançamento primavera-verão. Bom, gente, vou fazer agora um pouquinho de propaganda para ela, porque essa calça que eu estou é maravilhosa. Eu tenho uma de cada cor, não consigo tirar, super confortável e veste muito bem, vale a pena mesmo conferir, hein? Fabiano dos Santos está assistindo, quem será o Fabiano dos Santos que está assistindo, hein? Jaque Vini, também aqui conosco, Luciana Neri, conhece a Luciana Neri? Oh, como não? Foi protagonista. Um grande beijo para ela, que legal, Lu, um beijo, um beijo com a... está faltando você aqui, Lu, e no navio. Que legal, e ela disse aí, que anos, foram anos realmente maravilhosos, né? Fernanda Alves, minha querida guerreira fitness, também um grande beijo, o Gerson de Moraes, está assistindo aí, o nosso diretor da TV, Nosso Povo, ele que vem abraçando aí, tantos projetos importantes aí, para a nossa região, né? Michele Conte Panini, também um grande beijo para ti, Sinara Fraga, aqui, a nossa querida guerreira, Rafaela Favorito Campos, outra querida, essa turma toda vai no navio com a gente. Vamos levar, vamos levar. Essa turma vai estar aí com a gente, e elas vão colocar esse navio, para balançar literalmente. Você sabe que esse navio passa aqui na frente, na Praia da Vila, todo sábado à tarde. Na hora que a gente estiver passando, por Imbituba, vai ser lindo, fazer uma... Esse caminho, hein? Nós vamos fazer aí, uma estratégia de ação, com certeza. Não conhece essas guerreiras. Tô louco para conhecer. Elas são incríveis, meu Deus, que presentes, viu? Quem mais aqui, deixa eu ver aqui, mais um beijo, Iramai Espíndola também, um beijo, querida. E todos vocês, que estão aí sempre, né? Nos enviando mensagens positivas, mandando essas boas energias, para que a gente consiga aí, seguir em frente. Eu estava até comentando aqui, com o Francisco também, que é um projeto novo, ainda estou aprendendo, uma nova fase. Mas aí, estamos completando, a nossa academia, 25 anos aí, de serviços prestados, aí, a nossa região. Então, a gente tem também, uma bagagem grande, né? É, de tirar o chapéu, né? Cada vez que eu passo ali, na beira mar, e vejo a Corpo e Arte, e aí, viro de costas para ela, olho, e vejo aquele mar. Eu estou querendo ver baleia, hoje, viu, Jô? Diz que tem umas por aí. Já estão chegando, as nossas baleias queridas, né? Para você que não sabe, Imbituba, é o berçário das baleias francas. Então, é coisa linda aqui, né? No nosso litoral. É espetacular, isso aqui é, dá vontade de ir embora. Dá vontade de não ir embora mesmo. Gente, gente, então, eu agradeço sempre aí, né? O carinho de todos vocês. Não vai embora, porque a gente ainda vai ter as nossas considerações finais sobre os nossos cruzeiros. Vamos ter aqui o nosso sorteio do desafio projeto verão 2020. Todas vocês que enviaram seus vídeos, né? Por que mereceriam participar do desafio verão 2020? Vão ser sorteadas hoje três participantes que vão ganhar aí gratuitamente, né? Dois meses de atividades para a gente aí alavancar os nossos sonhos já para o próximo verão. Então, fique conosco que ainda tem muita coisa que vai rolar aqui. E agora nós vamos ter o nosso quadro Guerreiras na Cozinha, porque aqui a gente tem sempre uma receitinha especial aí para a sua saúde e qualidade de vida. Olá, boa tarde. Meu nome é Arlete e hoje vamos para mais uma receitinha das Guerreiras Fitness. Hoje vai ter uma receita bem bacana, um cupcake de abóbora. Vamos lá para os ingredientes? E os ingredientes são abóbora, farinha de aveia e um franguinho. Como é que foi feito isso? Eu fiz assim, gente, essa abóbora aqui eu já cozinhei ela com casca, que é essa abóbora aqui. Cozinhei ela com casca. Passei no processador e coloquei uma colher de linhaça, que é essa linhaça aqui, certo? Eu já fiz essa mistura. Abóbora cozida com casca. A linhaça e deu esse, ó. Abóbora fica assim, certo? Agora vamos preparar. Vamos lá, venham comigo. Vamos colocar abóbora. Ó, abóbora. Gente, quem não tem essa forminha aqui, ó, pode ser uma forminha daquelas outras de alumínio, pode ser uma forma grande. Aqui eu estou fazendo de individual, né? Mas vocês não precisam fazer individual, pode ser forminha maior, né? Aí vai a critério de cada um. Assim é um individual é bom por quê? Porque aí você, pra você levar até pra academia, né? Um pré-treino, um lanchinho da tarde no escritório. Aí dá pra variar, né? Vamos lá. Então, aí o frango eu já, ó, eu cozinhei, refoguei, né, ó, desfiado. Tá bem desfiadinho. Fiz um refogado. Aí o refogado faz a critério que vocês quiserem. Eu fiz ele cebolinha e orégano. Agora vamos botar o recheio, vamos lá? Ó, a gente vai pegar o frango, vai botar isso aqui, ó. Ó, vamos encher tudo de frango, certo? Ó, agora eu botei uma camada de abóbora e o franguinho. Agora vamos botar abóbora em cima, ó, em todos, tá? Vamos botar todo de abóbora, assim, ó. Olha que bonitinho que fica também, gente. Olha só. Aí vamos botar abóbora, assim. Agora a abóbora já tá em cima. Agora vai em forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutos, só. E aí vai ficar aquele bolinho, aquele cupcake gostoso. Bom, depois de 10 minutos no forno, vamos ver como é que ficou? Olha só. Gente, ficou muito bom. Olha os bolinhos. Vamos experimentar agora. Olha aqui. Ó. Olha o recheio. Vamos lá. Vamos ver se ela aprova mesmo. Hum, muito bom. Que delícia, né? Essa minha amiga é muito fera. Então, nossas guerreiras na cozinha aí, compartilhando mais uma receita deliciosa. E voltando aqui pro nosso papo de navio, que já está acabando, mas com certeza foi uma alegria enorme aí a gente ter tantas informações preciosas. Lembrando você que está aqui ainda na nossa região, hoje ainda teremos aí uma reunião com o nosso querido Francisco Ancona, né? Vamos aproveitar que ele está aqui por perto pra gente poder aí conhecer esses pacotes, aproveitar que tem preços promocionais nesse mês. Gente, e se você não puder estar hoje à noite, a partir das 20h30, 8h30 da noite lá na nossa academia, depois você me procura pelas redes sociais que a gente terá o maior prazer em lhe dar todas as informações. Então, Francisco, e aí nós temos, vamos falar mais um pouquinho aí pra gente encerrar a nossa programação aí sobre esse cruzeiro aí que está chegando, né? Bom, nós temos, especificamente, queria destacar no Cruzeiro Dancing Senior, de 16 a 23 de fevereiro, o coordenador, o líder é o Marcelo Grangeiro. Marcelo Grangeiro é um dos principais dançarinos do Brasil, ele foi super campeão de forró, ele é maranhense, então imagina a ginga que vem junto, né? E foi super campeão de forró, mas dança todos os estilos de dança de salão e foi campeão da dança dos famosos alguns anos atrás, dançando junto com a Viviane Araújo. É um sujeito que tem uma extrema comunicabilidade, carisma, já esteve muitas vezes em navios levados por nós pra ser artista e protagonista. E ele tem coordenado esse Cruzeiro Dancing Senior e conduz uma equipe de bailarinos talentosos ao lado da Raquel Mesquita, que é uma mestra, a mestra das mestras. Ela é a sucessora da Maria Antonieta, que foi a grande dama da dança de salão brasileira do Rio de Janeiro dos anos 50, 60, 70, da Fierelite, estudantina, né? Então, tem um DNA muito forte esse Cruzeiro, acho que vale a pena vocês também olharem pra ele. Claro que na semana antes, de 9 a 16, tem o Cruzeiro Cangu e Zumba com a Joelma junto, então eu iria. Se possível, vai e emenda, fica nos dois. Já fica nos dois, né? Tem pacote pra isso, Francisco? A gente faz. Claro, foi muito prazer. Isso é muito gostoso. Gente, então estamos aqui com o Francisco Ancona, mentor dos Cruzeiros Temáticos no Brasil, né? E no início aí do nosso papo de navio, a gente falou um pouquinho sobre Imbituba, sobre essa cidade portuária maravilhosa, né? Sobre toda essa natureza maravilhosa, tudo isso que a gente tem pra oferecer aí pro nosso turismo poder se desenvolver, né? Então, com certeza, a gente a partir de hoje aí vai dar um start em relação a isso, né? Acendeu a nossa chama aqui de novo, né? Vamos lá, abrir um ciclo novo. Pra que a gente possa realmente aí trazer, e por que não, né? Esses Cruzeiros aí comparada na cidade de Imbituba. Será um tempo aí muito precioso. E agora, nós vamos aproveitar que vai ser o Francisco que vai fazer esse sorteio hoje pra nós. Olha que honra. Nós teremos o sorteio do projeto aí Desafio Verão 2020, né? Esse projeto onde a gente abriu aí nos últimos meses, para que as pessoas pudessem enviar os seus vídeos, contar a sua história, pra que elas pudessem ter, né? O contato com o exercício físico, que a gente pudesse dar uma direção pra que elas possam atingir os seus objetivos. A gente que já tem essa longa estrada aí, nós, né? Eu, principalmente, que sou especialista em exercício físico, a gente já pôde acompanhar a transformação na vida de muitas pessoas. Acompanhou seus medos, suas dúvidas, seus anseios, né? Mas acompanhou também que quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente acredita nos nossos sonhos, tudo é possível. Que existe um tripé fundamental, que a nossa mente, a nossa cabeça, uma boa alimentação e o exercício físico não tem como errar. Pra que a gente possa ter momentos assim, de lazer, momentos onde a gente pode desfrutar com a nossa família, com os nossos amigos. Isso faz parte do bem-estar, isso faz parte da qualidade de vida, pra que você consiga atingir esses objetivos. Então, é tudo isso e muito mais que o programa Fitness Transforma traz pra você. Francisco, tu sabes que o Fitness Transforma, ele tem uma sugestão por causa de um programa de exercícios físicos que a gente tem online, né? Sim. Que partiu através desse nosso contato com o navio, nesse contato com milhares de pessoas, que nos procuravam depois das aulas, perguntando se a gente não tinha algo a oferecer de forma online, porque muitas pessoas, às vezes, moravam longe de academias, que não tinham uma estrutura por perto, né? Claro. Então, pensando nesse público, pensando nessas pessoas, hoje a gente desenvolve aí um trabalho onde a gente atende aí muitas pessoas que têm realmente atingido seus objetivos, né? Fazendo com que o exercício físico faça parte da sua rotina. Então, eu sou muito grata a tudo o que eu pude aprender durante esses anos valiosos nos cruzeiros temáticos. Quero aqui te agradecer publicamente, né? Muito obrigada. Foram anos de aprendizados através dos cuidados, através de uma excelente coordenação, através de profissionais incríveis que você colocou, que você trouxe, que você fez literalmente, né? Por quê? Porque lá é uma escola para todos nós. A gente vai levar os nossos conhecimentos, mas tendo contato com tantos colegas de trabalho, a gente aprende muita coisa. Então, é incrível. É realmente um curso em alto mar para nós, profissionais, né? São experiências incríveis que eu só tenho a agradecer. Tenho muita gratidão a Deus por um dia ter estado em um cruzeiro onde eu conheci toda essa equipe que realmente até hoje faz toda a diferença na minha vida. Que bonito. É emocionante para mim ouvir isso. O filme que passa na minha cabeça é uma longa metragem, né? E eu fico muito contente e realizado por essa relação de amizade que se estabeleceu com vocês, profissionais, com a Joelma em especial e com essa região que eu adoro tanto, né? Então, é uma alegria. Espero estar de volta em breve e quem sabe, por que não, a bordo de um navio fazendo escala aqui, né? Com certeza. Isso a gente vai fazer aí, né? Vamos lutar para que isso aconteça. Até uma das perguntas aqui que me fizeram, que me enviaram aqui foi como aconteceu, né? Como é que eu tive esse contato com o cruzeiro e como foi a sensação de dar aula em um cruzeiro desses? Realmente, gente, é como eu estou aqui compartilhando com vocês. Foi uma experiência para mim que eu jamais vou esquecer. Para sempre, no meu coração. Tanto pela oportunidade, né? Tanto pelo conhecimento, tanto pela alegria. É realmente demais. Eu não consigo expressar em palavras. Mas você vai ter a oportunidade de sentir. Vem com a gente nesse novo projeto aí que com certeza você não vai se arrepender, né, Francisco? Olha, todos bem-vindos. E eu vou estar também. E dessa vez vou dançar, vou fazer aula, vou desfrutar como nunca desfrutei antes. Porque organizar e planejar é muito prazeroso. Mas eu não tenho dúvida que fazer acontecer e experimentar deve ser mais ainda. Muito, muito mais. Mas agora a gente vai fazer o nosso sorteio. Vamos ver as vencedoras do nosso projeto Desafio Verão 2020. Mas antes, eu queria que você desse uma olhadinha nesse depoimento. Olá, meu nome é Gilmar, eu tenho 29 anos e eu fui uma das primeiras a participar do desafio do verão. Do projeto verão. E foi onde tudo começou pra mim. Nossa, valeu muito a pena porque eu tinha que começar de alguma forma e não sabia como. Aquelas dietas de segunda-feira pra mim nunca funcionou. Então, esse desafio foi um start na minha vida. Foi onde hoje consegui eliminar 29 quilos. Eu pesava 86 quilos e hoje eu peso 57. E tô conseguindo manter no foco, na determinação. E graças a esse início, né? Tudo tem um começo. E foi esse desafio do verão onde eu comecei. Eu e um grupo de amigas. E valeu muito a pena. Meu Deus, eu não me arrependo de nada. Se tu tem a oportunidade de participar do desafio, eu te aconselho a começar por aí. Porque foi por onde eu comecei. E valeu muito a pena que me conhece, sabe? E é isso aí. Um abraço, um beijo. Que alegria ver esse depoimento, né, gente? Ver que é possível. Depende de você. E agora nós vamos, então, ter aqui o nosso sorteio pras futuras aí Gilmaras da vida, hein? Vamos lá, gente. Vamos ver quem é que vai ganhar aí, Francisco. Vamos ajudar a Jô aí, hein? São três nomes, é isso? Três nomes. Tá cheio de papelzinho aqui. Eu antecipadamente peço desculpas às não sorteadas. Realmente, espero que continuem bem aplicadas. Porque o maior prêmio é realmente pensar na própria saúde e fazer por tê-la cada vez melhor. Então, vamos lá. Primeiro. Vamos lá. Vamos ver a nossa primeira sorteada. Jaqueline Nunes Vieira. Jaqueline Nunes Vieira, que não vai dar de ver, né? Mas depois a Jô vai tirar uma fotografia, vai postar aqui nas redes sociais. Então, é a Jaqueline Nunes Vieira. Foi a nossa primeira ganhadora aqui. Vamos ver se ela está aqui com a gente, assistindo. Nossa, que legal! Ela está aqui mesmo. Tá. É a Jaque que está aqui. Viu, Jaque? Olha só. Parabéns. Muito bem. Vamos lá. Bem, gente. Vamos ver a próxima aqui. Carolina Ricardo Melo. Carolina Ricardo Melo. Ela está lá. Uhul! Viu? Ah, é? Muito legal. Gente, Carolina Ricardo Melo. Então, é a nossa segunda ganhadora. Vamos lá. Último. Muito bem. Vamos ver aí a próxima. Que legal, hein, Francisco? Te coloquei numa fria. Que fria. Ganhei três amigas e mais de mil inimigas. Que nada. E Cláudia Martins. Cláudia Martins é a outra ganhadora aqui, ó. Que legal a Cláudia, gente. Parabéns, Cláudia. E é isso, gente. Mas, com certeza, na última segunda-feira, a gente teve uma reunião com todas as pessoas que enviaram esses vídeos. Até algumas não puderam participar em relação ao horário, né? Mas, a gente ofereceu uma oportunidade única para essas pessoas também que mandaram seus vídeos. Então, você ainda vai ter aí uma chance. Na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite, inicia os nossos projetos. Você vai até a Academia Corpo e Arte, que tem um presente para você. Aqui estão as nossas ganhadoras oficiais. Mas você que enviou um vídeo, também ganhou um presente. Vale a pena conferir. Gente, muito obrigada pela participação de todas vocês. Realmente, isso faz a diferença na minha vida. Histórias assim é que alavancam os meus dias. E inspiram os meus dias a seguir em frente. Eu sou realmente muito grata a Deus pela maravilhosa profissão. Porque isso me permite conhecer pessoas especiais demais. O Francisco foi uma delas. Muito obrigada. E essas pessoas que estão aqui, nos enviando mensagens positivas, nos incentivando a seguir em frente, isso realmente faz a diferença. A gente pode transformar a vida de alguém. Faça você a diferença na vida de alguém. A gente tem tantas coisas, através dos nossos dons, para a gente poder compartilhar. O Francisco proporciona sonhos para as pessoas. E esses sonhos são realmente reais. Quando a gente desfruta de um momento onde isso traz paz para o nosso coração, onde a gente pode nos abastecer com novas energias, para chegar para as nossas lutas diárias, isso realmente faz a diferença. Então, invista em você sempre. Em você e na sua família. E aí, a gente vai terminando aqui. Tem muitas pessoas aqui que estão ainda nos assistindo. muitas pessoas. Gente, que legal aqui, ó. Carolina Leandro. Denise Moreira, outra guerreira querida. Parabéns às ganhadoras. Segunda já nos encontramos. Isso aí, Denise. Parabéns, meninas. Maicon Farmácia, também aqui, ó. Duanes Gualberto está assistindo. Você me leu um nome aí que vem de muito longe. Vem de muito longe. Se é verdade que ele está vendo, parabéns. Tiago César. De onde é que ele vem, Francisco? Onde é que ele está? Ele está assistindo a gente lá de Londres, que é onde ele mora há muitos anos. Tem família linda lá. E foi um excelente diretor de cruzeiro. E eu tive a sorte, o privilégio de ver a carreira dele começar. Desde animador ali, meio no banco de reservas, até virar um grande diretor de cruzeiro. E hoje leva uma vida maravilhosa, cheia de novos desafios lá na Inglaterra. Que legal. Tiago, muito bem-vindo aí, né? Realmente são pessoas maravilhosas que fazem aí a diferença aí, né? Na área da navegação. Ah, é muito bom. Nessa área aí que é tão importante, enfim. E é isso, gente. A gente vai encerrando o nosso programa, agradecendo mais uma vez ao nosso querido Francisco pela oportunidade de estar aqui divulgando na região sul, né? Sobre os cruzeiros temáticos, sobre essa joia preciosa aí que pode realmente fazer parte aí da nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui nos prestigiando, agradecendo a TV Nosso Povo, a todos os nossos apoiadores, por abraçarem aí esse projeto maravilhoso. Semana que vem tem uma pauta muito interessante. Nós estamos trazendo aqui o doutor Flávio Formigoni e vamos falar sobre reposição hormonal feminina, abrindo aí o Outubro Rosa. Vai ter muito papo legal aí no mês de outubro aí para as mulheres também. Então, fiquem sempre ligadinhos aqui conosco, porque a ideia é compartilhar muita saúde e muito bem-estar. E você agora que está nos assistindo, vai ter mais uma vez aí a oportunidade de ver aonde você pode ver mais sobre os cruzeiros temáticos, Francisco. Acessem, por favor. Por favor, aliás, naveguem em www.papodenavio.com.br. É um blog que tem também as páginas específicas do projeto Kangoo e do projeto Dancing Senior. Por favor, deem uma olhada, naveguem lá, deixem comentários, mandem formulários, inscrevam-se no canal, porque navegar é preciso. Muito bem, gente. A gente vai por aqui se despedindo. Um grande beijo no coração e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O restaurante Sabor e Saúde tem sua gastronomia voltada para alternativas saudáveis e saborosas. Diversas opções sem glúten, sem lactose, muitos sabores de tapiocas e crepiocas, saladas tradicionais ou com frutas, sanduíche natural com pão integral, ala minuta saudável, açaí natural e sucos 100% da fruta. Ainda caldo verde, caldo de feijão para esquentar os dias mais frios. E lanches para tarde com café orgânico, caputino fit, misto quente low carb e bolinho do bem. Aberto de segunda a sexta, das 11h15 às 18h30. Tela entrega a partir das 13h no centro de Imbituba e nos demais bairros através de aplicativo parceiro. Sabor e Saúde, um local aconchegante e receptivo onde o amor está em pequenos detalhes, principalmente no sabor. E em breve, novidades para melhor atender seus clientes. Saúde, um local aconchegante e receptivo onde o amor está em pequenos detalhes. Rosa Chá Estúdio de Beleza. Desde a sua inauguração, sempre foi referência de qualidade. Usamos somente produtos de alta performance, como Vela, L'Oreal, entre outros. Além de serviços de cabeleireira, a equipe conta com três manicures e uma depiladora. Isto no espaço físico do salão. Contamos também com a equipe de mais de 30 dos melhores profissionais da região para levar atendimento de salão a eventos. Hoje, temos a alegria de atender grande parte dos casamentos no Rosa, Garopaba e região, através da célebre equipe que representa o Rosa Chá fora do salão. Tchau. 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 Tchau.